Atenção para essa reportagem que você vai ver a partir de agora. A Marinha do Brasil confirmou que a Lancha Austin naufragou na tarde desta quinta-feira, portanto ontem, nas proximidades da Praia de Santa Rita, litoral norte aqui do Rio Grande do Norte. Lamentavelmente, uma pessoa acabou morrendo e cinco foram resgatadas com vida. Você vai ver a reportagem completa a partir de agora na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. Aqui, vamos ver. Vem comigo. Solta, Manu. Era começo da noite desta quinta-feira, quando a Capitania dos Portos confirmou o naufrágio através de uma nota endereçada à imprensa. No documento, a instituição afirmou que dos seis ocupantes da Lancha Austin, quatro haviam sido resgatados, mas um deles estava morto. Ainda de acordo com a Capitania dos Portos, o naufrágio aconteceu no meio da tarde, a cerca de cinco milhas náuticas, ou seja, a aproximadamente oito quilômetros da Praia de Santa Rita, no município de Estremóis, região metropolitana de Natal. Ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas de acordo com informações extraoficiais, tudo aconteceu muito rápido e os passageiros não tiveram sequer tempo de colocar os coletes salvavidas. Logo depois que a informação chegou até aqui ao Iate Clube de Natal, embarcações particulares partiram para o local do naufrágio e deram início às buscas pelos dois passageiros desaparecidos. Minutos depois, unidades de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se juntaram às equipes da Marinha, que também trabalhavam nas buscas. Durante toda a noite, foi intensa a movimentação de viaturas no Iate Clube de Natal. Por volta das oito horas e quarenta minutos, veio a confirmação que os dois passageiros desaparecidos, um deles de aproximadamente oitenta anos, haviam sido encontrados com vida. De acordo com a Marinha, os dois estavam conscientes e orientados. Nessas imagens feitas pelo repórter cinematográfico Elias Fernandes, da TV Ponta Negra, militares do Corpo de Bombeiros realizam os primeiros socorros às vítimas, ainda no estacionamento do clube. Horas depois, uma equipe do Instituto Técnico e Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, o ITEP, chegou para a remoção do corpo do homem, que seria pai do dono da lancha. A identificação da vítima não foi divulgada para a imprensa. Uma equipe da Polícia Civil também esteve no local para a realização dos procedimentos necessários. A lancha Austin era bastante conhecida por realizar passeios no litoral Potiguar e estaria com as revisões e documentação regulares. Ainda não se sabe as causas do naufrágio, mas o caso será investigado pela Capitania dos Portos. Pois é, mas olha só que notícia triste, né? Realmente um feriado aí com essa tragédia, meus amigos telespectadores, que acompanham o nosso programa Patrulha da Cidade, né? E o sogro, inclusive, da irmã do apresentador Luiz Bat, né? Acabou falecendo, né? Teve um ataque cardíaco pelas informações, né? Passou mal e acabou morrendo. Essa, portanto, a notícia triste dessa loucura, dessa correria para salvar vidas no mar. Mas atenção, porque o apresentador Luiz Bat, assim que ele tomou conhecimento, que na lancha que estavam os seus familiares, tinha acontecido, portanto, essa tragédia. Ele gravou um vídeo explicando exatamente o que realmente aconteceu, até ele foi preciso sair do ar. E você vai ver agora a palavra do apresentador Luiz Bat aqui na tela da audiência do Patrulha da Cidade. Solta, Manu. O barco que pertence à minha família estava com o meu cunhado, que é o Gustavo, que é o pai dos meus sobrinhos, casado com a minha irmã. Graças a Deus, minha irmã não estava no barco. Meu sobrinho de cinco aninhos também quase entrou no barco, mas, por um milagre, ele não estava junto nessa tragédia, nem a minha sobrinha Maria. Mas estava o Gustavo, que sobreviveu a esse acidente trágico, e o pai dele, o Acácio, o seu Acácio de 70 anos, um pai adorável, um sogro adorável, que infelizmente nos deixou, ele sofreu um infarto quando viu toda aquela situação. Ele morreu dentro do barco antes mesmo de colocar, por exemplo, os coletes de salva-vidas para se salvar. Meu cunhado, naquele momento, deve ter tido a perícia de conseguir, diante dessa situação, por o colete de salva-vidas no tio e no primo dele, que acabaram caindo do barco, que estava enchendo de água, ficaram desaparecidos por cerca de uma hora a cerca de 10 quilômetros da costa de Natal. O corpo de bombeiros foi acionado, os oficiais da Marinha também foram acionados. Era muito escuro, né? O meu pedido, naquele momento, era de um helicóptero para tentar localizá-los, mas não era possível, não tinha um helicóptero que pudesse voar naquela altura. E, infelizmente, o cunhado, o pai do meu cunhado e sogro da minha irmã, avô querido da Maria e do Murilo, infelizmente nos deixa nesse acidente terrível. Pois é, até é importante a palavra do apresentador Luiz Bate, aqui na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade, né? Mas eu já vou falar agora com o repórter Ranilson Oliveira, ele está agora na Capitania dos Portos aqui em Natal, ele tem mais informações sobre essa tragédia. Ranilson Oliveira, meu amigo, bom dia ainda, né? Quais as informações atualizadas que você tem sobre essa tragédia? Olá, Mário César, bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o Patrulha da Cidade. Pois é, essa notícia repercutiu rapidamente ontem no final da tarde, em toda a Natal e correu o Brasil. Depois que as informações começaram a chegar, nós fizemos contato com a Capitania dos Portos, corpo de bombeiros, mas depois veio aí a preocupação dos dois desaparecidos. Três pessoas inicialmente foram resgatadas e, infelizmente, uma quarta aí que já estava em óbito em decorrência de um infarto, como foi dito anteriormente. E então, a Marinha do Brasil uniu esforços junto ao corpo de bombeiros e também instituições privadas para conseguir localizar os dois passageiros que estavam desaparecidos. Aqui ao meu lado, o Capitão-Tenente Max de Éden, ele que é encarregado da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário, que vai falar um pouco mais pra gente sobre esse assunto. Capitão, bom dia pro senhor. De que horas a Capitania dos Portos recebeu esse chamado sobre essa ocorrência? Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de deixar registrado o nosso pesar, as nossas condolências à Marinha do Brasil pelo falecimento. E, já na sequência, acrescento pro senhor que a Marinha do Brasil tomou conhecimento por volta das 16 horas e 8 minutos e iniciou toda uma cadeia de eventos para iniciar a operação de busca. Já era comecinho da noite, por volta de 6 e 47 horas, quando os dois desaparecidos foram resgatados, mais ou menos isso? Um pouco mais do que esse horário, aproximada, um pouco, foi das 19 horas, quando se deu o resgate desses dois últimos que ainda estavam na água. Capitão, o que é que a Marinha sabe a respeito desse incidente? Houve algum tipo de colisão em rocha? Alguma coisa que a Marinha possa falar nesse primeiro momento? Ou ainda é prematura? Ainda nesse primeiro momento, realmente, é prematura afirmar a causa do acidente, do naufrágio. E, para este motivo, será aberto um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. Tem um período determinado? Sim, sim. 90 dias é o processo de apuração. E, a respeito dos demais ocupantes, o que é que o comandante da embarcação falou? Alguma coisa para vocês? A Marinha já teve acesso a esse depoimento? Algo do tipo? Não. Como eu disse, é necessário todo um inquérito administrativo para a gente ouvir os ocupantes, os passageiros, para entender toda essa dinâmica desse naufrágio. Ok. Muito obrigado, Max de Éden, capitão-tenente da Marinha do Brasil. Aqui, o pessoal da Capitania dos Portos, ele que é encarregado da divisão de segurança e do tráfego aquaviário. Infelizmente, como a gente falou anteriormente, uma pessoa veio a óbito, o senhor Acácio Ribeiro Martins, de 64 anos. A família segue realizando os procedimentos necessários para a liberação do corpo. Enquanto isso, a Capitania dos Portos, como bem falou o capitão-tenente Max de Éden, segue apurando as causas do acidente. Não há informações, não há qualquer previsão de retirada dessa embarcação do local onde ela naufragou. Por enquanto, são essas as informações. E o Mário, e aqui, como o capitão-tenente falou, a gente deixa aqui o nosso sentimento de pesar aos familiares que perderam esse homem de 64 anos de uma forma tão rápida. Por enquanto, são essas as informações. Mário César, eu volto com você. Ok. Muito obrigado, então, pelas informações aqui ao vivo na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. Mas agora, atenção, eu vou conversar com a repórter Vanessa Florença, ela está no ITEP. Vamos saber qual é a previsão da liberação do corpo do sogro, da irmã do apresentador, Luiz Bate. Meus amigos telespectadores, exatamente a baixa, a vítima, o homem que acabou morrendo nesse acidente. Vanessa Florença, boa tarde. Quais as informações que você tem sobre a liberação do corpo, não é verdade? Em relação também aos familiares que estão ainda aí, é verdade isso? Boa tarde. Boa tarde, Mário César, para você, para todos que acompanham o Patrulha. Olha, o corpo do senhor Acácio, Acácio Ribeiro Martins, já foi liberado. Quando a gente chegou aqui, por volta de uns 20, 30 minutos, a família estava aqui, né, liberando justamente o corpo dele. Eu conversei rapidamente com o Gustavo, né, que é o filho, estava muito abalado, estava correndo para resolver todos os trâmites, porque o corpo dele vai ser enterrado em São Paulo, segundo a família. Eles já estiveram aqui, já liberaram o corpo, ele que infelizmente não resistiu, né? Foi uma das vítimas dessa tragédia que aconteceu ontem, né? Essa embarcação que naufragou na praia de Santa Rita. Outras duas pessoas, né, que demoraram a serem socorridas ontem à noite, foram, conseguiram escapar com vida, né? Foram resgatadas, como a gente vem acompanhando aí, já quase por volta das 8 horas da noite, viu? Essas duas pessoas apresentam aí, né, preocupação, porque um deles, um homem aí não identificado, de 75 anos, irmão, inclusive, do Acácio, né, ele precisou ser encaminhado para uma UTI, unidade intensiva, né, para um tratamento, um hospital particular. Ele, né, ele estava com água no pulmão e o cuidado dele, né, tem que ser na UTI agora. Já o filho dele, de 40 anos, precisou fazer uma cirurgia no braço, também agora pela manhã. Então, essas duas pessoas, que foram as últimas a serem resgatadas ontem, né, depois desse naufrágio, nessa embarcação, inspiram mais cuidados, né, esses dois homens, um de 75 anos e outro de 40 anos de idade. Já o corpo, né, da vítima, do Acácio, do senhor Acácio, foi liberado, está com a família e eles estão indo agora, né, correndo contra o tempo para fazer o enterro lá em São Paulo. Essas são as informações, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Vanessa Florença, ao vivo, direto do ITEP, o corpo já liberado, meus amigos telespectadores, para o sentamento que vai acontecer, portanto, em São Paulo, né, de onde é, portanto, essa família que estava nessa embarcação aqui no litoral Potiguara, meus amigos telespectadores. Que tristeza, lamentável, a nossa solidariedade. O Luiz Bate, né, com certeza, aos seus familiares, né, os admiradores que acompanham e admiro o trabalho de Luiz Bate, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.